Olá, eu faço parte do alto clã de 77 bruxos do mundo. Estamos aqui dentro do cemitério e eu tenho que escolher três cemitérios os mais antigos que tiver no Brasil. Esse túmulo está bonito, vem aqui e eu peço licença a todos os habitantes e eu vou ter que pousar três noites no cemitério. É uma prova de fogo, já vai fazer quase 40 anos que eu sou bruxo, então é uma prova de fogo que os altos bruxos da magia, podem me acompanhar. Os altos bruxos da magia fazem. Então eu aceitei o desafio, é uma maneira de vencer as magias negras dos meus clientes. Você que me procurou nesses quase 40 anos com trabalho de voodoo, magia negra, sobrenatural, para mim desmanchar não é fácil. Não é fácil para desmanchar. Tem muitos rituais que são feitos. Inclusive tem uma filosofia de uma crença aqui no mundo que para mostrar humildade e a pessoa deita dentro do caixão antes de entrar dentro dessa filosofia. É uma maneira de mostrar humildade, posso saber. Túmulo não realmente não tem gaveta. E é um ritual muito forte que participo... muito forte. E eu estarei fazendo esse ritual para meus clientes. Para não vencer as magias negras dos vodos. E é uma maneira também você vencer o medo. Porque todos nós temos medo. Normal. Somos humano. Mas temos que vencer. E esse ritual, com total respeito, não é todo mundo que pode fazer, porque à noite vem tudo que é tipo de evidência, ainda mais na Semana Santa. Quem mexe com a alta magia do bem sabe o que eu estou falando. Porque tem a alta magia do mal. Então nós cultuamos a alta magia do bem, para vencer a alta magia do mal. Então, a gente pega e faz esse ritual. Três noites, hein? Dorme no túmulo. Não é fácil. Tem que vencer. Eu tenho muita evidência. Eu tenho audição. Eu também ouço. Como bruxo, eu ouço. E não é fácil, não, viu? Mas para ajudar sempre os clientes. Eu tenho uma missão. Eu sou bruxo de verdade. Eu nasci na mão da mãe de santo da minha avó, Palmira, que Deus o tem, que se desencarnou na Bahia. Sou baiano. E hoje sou respeitado no mundo todo. Faço parte dos 77 bruxos, do alto clã dos bruxos. E não é fácil, não. Nesse exato momento, aqui, ó. Sinto a presença deles, de todos. São Cipriano e o rei Salomão. Já ocultou muito o rei Salomão. Foi um dos maiores bruxos do mundo. Estou sentindo agora a presença de todos eles. Salve. Então, para poder vencer. E esse é o desafio. É a prova de fogo que, simultaneamente, os outros 76 bruxos vão estar fazendo a mesma coisa. E dessa maneira a gente vence o mal. Porque o mal, ele tem várias fórmulas e eles estão cada vez, sabe, vindo com uma força. E temos que vencer ele. Assim como os etas terrestres estão protegendo o planeta Terra. Quem não acredita em ET, na hora que vocês vêm falar com ele, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Então, dessa maneira, Que a força do bem sempre vença o mal.